Seja bem-vindo, aqui Júnior Souza, e hoje nós vamos fazer nesse episódio uma analogia dos comportamentos de Jesus que a gente pode reaproveitar como líder 360. E hoje eu quero pegar uma leitura bastante conhecida de muita gente, se você é cristão ou não também, você em algum momento já deve ter ouvido falar sobre as bem-aventuranças que está no Evangelho de Mateus capítulo 5 dos versículos 1 a 12. Então eu vou ler para você aqui, depois eu fiz algumas anotações ali em cima, e uma das coisas mais importantes que me trouxeram de aprendizado sobre essa leitura é qual ciência, ou quais são as ciências que o homem deveria dominar, conhecer pelo menos, e se possível dominar. Mas vamos ler primeiro aqui, Mateus. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. E essas palavras de Jesus me trouxeram, então, a esse ensino desse vídeo de hoje, que é o seguinte. Quais ciências o homem deveria, pelo menos, conhecer? Quais são essas ciências? E assim, se ele pudesse dominar, seria a junção dessas bem-aventuranças todas, que transformaria tudo ao seu redor. Então, vamos lá? A primeira ciência que o homem deveria dominar, ou conhecer pelo menos, é a matemática. Por quê? Porque tudo é zero e um. Tudo é muito simples quando você coloca mensuração, quando você coloca números, quando você coloca uma maneira de visualizar e de medir. Quando você... Tudo é matemática. Quando você usa números, você mostra para as pessoas o quanto elas são educadas, o quanto elas evoluíram, o quanto ela cresceu. Então, líder 360. Bem-aventurado o homem que traz a ciência. Bem-aventurado o homem que seja puro de coração. Bem-aventurado o homem, aquele que pega essa história da bem-aventurança, transforma num número. Primeiro, o quanto você tem cativado as pessoas de zero a dez? O quanto você tem sido humilde de zero a dez? O quanto você tem desejado a herança maior? E a herança maior, se você é cristão, você acredita no reino dos céus. Mas não importa, eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando do comportamento de um grande líder. E ele está falando o seguinte, olha, tudo que você fizer, você promove um legado. E as outras pessoas que já passaram por aqui, deixaram uma herança muito grande. E você precisa tomar posse disso tudo. Ter a matemática é você ter números, e você conhecer e poder medir isso tudo. E você calcular o quanto mais você pode. Então, está aí a matemática impactando. E eu gosto de usar a matemática, principalmente nos processos de liderança, pelo fato de que você pode pôr números, não só porque é uma pessoa e você vai tratar a pessoa, ah, o número é esse, acabou, não. Mas é para a pessoa ver o quanto mais infinitamente ela pode produzir. Porque os números são infinitos. Por isso que a matemática é uma ciência que me conquista diariamente, ela me cativa. Se você vê aqui na minha casa, os meus filhos, eles gostam de matemática. E é incrível como nós fomos adestrados na nossa infância a não gostar de matemática. Eu falava sobre crenças em uns episódios para trás aqui. E como essa crença de que matemática é difícil é embutida na cabeça das crianças ao ponto das crianças não quererem lidar com matemática. E você pode perceber, as pessoas que mais empatia tem com matemática são as pessoas que mais geram resultados. Porque ela é simples. A segunda ciência que eu acredito que todo homem precisava conhecer ou dominar é a psicologia. A psicologia é aquilo que você consegue entender do ser humano e consegue transformar a vida das pessoas e a própria vida. É aquilo que você consegue transformar. Então eu volto aqui no Evangelho de Mateus e vejo o seguinte. Felizes os puros de coração porque verão a Deus. Para você ser puro de coração, você precisa se conhecer. Felizes os que promovem a paz porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurança é quando você conhece o potencial do ser humano. Quando você entra a psicologia de como lidar com as pessoas, do comportamento das pessoas, do que está por trás disso tudo. O que foi embutido de crenças na vida dessa pessoa que fizeram ela ter esse comportamento hoje. Lá no passado, alguém foi falando para ela Nossa, mas como você é gaga, como você demora a falar, como você é lerda, como você... E isso tudo gera um comportamento hoje. Um comportamento de não falar com as pessoas e de não abraçar as bem-aventuranças e as promessas que Jesus nos deixou. E as promessas que você tem disponível na empresa que você está. E as pessoas deixam de aproveitar isso. Por quê? Porque não se conhecem. Se ela dominasse um pouco a psicologia, se ela dominasse não, se ela conhecesse um pouco da psicologia, isso faria muito sentido. Então eu quero contar para vocês aqui uma super novidade em primeira mão. E tudo que eu pego para fazer é porque eu sou intensamente apaixonado por fazer. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi amar muito os meus pais. Por isso eu estudei administração de empresas e cheguei ao ponto de tudo para cuidar daquilo que eles estavam construindo para mim, para a nossa família. A segunda coisa que eu fiz, por amar muito os meus pais, eu fiz isso. Por amar muito a minha saúde e a saúde das pessoas ao meu redor, eu fui fazer educação física. Porque eu quero promover uma qualidade de vida para as pessoas. Júnior, mas você ficou quatro anos fazendo uma faculdade só por causa disso. Por que você não pagou um nutricionista, um personal e foi no médico? Porque eu gosto de ir a fundo nas coisas. Gosto mesmo, eu gosto de fuçar, eu gosto de ter o meu método, o meu jeito. E é por isso que eu criei esse canal aqui de comunicação. Porque é o meu método, é o meu jeito. É o meu jeitão de fazer as coisas. E aí, em primeira mão para vocês, ontem eu fiz a minha inscrição no curso de psicologia. Serão quatro anos, porque eu eliminei algumas matérias devido às faculdades que eu já fiz. Então serão os próximos quatro anos, que eu vou contar muito com a sua ajuda. Mas eu quero trazer aqui, de primeira mão, a junção da psicologia e do coaching. Que um não vive sem o outro. O coaching nada mais é do que estudos da psicologia comportamental positiva e a psicologia prática. E isso eu percebi que eu já faço. E eu quero muito juntar isso tudo. E juntar a psicologia, a ciência com a fé. E isso é transformador. Faz sentido isso? Se você está gostando, líder, desse conteúdo de hoje, já compartilha esse conteúdo imediatamente. Porque nós vamos um pouquinho além. Eu preparei aqui. Então, por que cada uma dessas ciências? Elas se complementam. Elas se juntam. Se você tiver um pouco da matemática junto com a psicologia. Cara, se você buscar um coach que seja psicólogo, fantástico. Mas se você buscar um coach e fizer um processo de coaching. Seja presencial, seja online. Se você quiser saber mais sobre isso, manda um e-mail pra mim. Eu te falo como é que funciona. Até pra te ajudar a escolher uma pessoa adequada pra isso. Se você buscar elevar um pouquinho mais seu autoconhecimento. E juntar essas duas ciências. Junto com isso aqui, ó. Que é fundamental. Opa, eu trapei aqui. Com fé. Você vai ver o quão libertador isso vai ser na sua vida. Você vai ter uma visão das bem-aventuranças com muito mais clareza. Isso vai criar liberdade de escolha. E aí você vai poder escolher ser quem você deseja ser. E no seu trabalho, independente das dificuldades. Eu não gosto muito de falar dos desafios que você tiver no seu trabalho. Independente disso, você com fé e com autoconhecimento que a psicologia promove. E com números que você pode visualizar e mostrar o quanto infinitamente você pode crescer. E as pessoas ao seu redor podem crescer também. Você vai ver como você vai deslanchar na sua vida. Na vida pessoal, na área pessoal, na área profissional. Não importa, nos relacionamentos. Isso tudo vai ser potencializado. Para nós encerrarmos isso aqui, eu quero dizer para você muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. E compartilha comigo. Qual é a passagem bíblica que mais alavanca a sua liderança? Aquela que te inspira a continuar sendo líder, gerente, diretor. Não importa em que nível você esteja hierarquicamente dentro da empresa. Mas qual é a palavra de Deus que mais move a sua vida? E mais? Quero que você compartilhe mais coisas comigo. A segunda coisa é qual o comportamento de Jesus que mais te inspira a querer arrebanhar mais pessoas e levantar a sua equipe, potencializar os números da sua empresa, da empresa que você trabalha. Qual é o comportamento dele que você mais admira e se impressiona? Muito obrigado. Tenha um excelente dia. E a gente se vê daqui a pouco no próximo episódio. Até mais.